Fundo DI com taxa zero, quarto investimento aqui pra você fazer com segurança aí e pra fazer sem medo. Como realizar o investimento? Abrir sua conta em uma corretora independente, aí eu vou pegar o exemplo da Orama, tá? Aí tu vai abrir a tua conta, tudo aquilo que a gente já viu, beleza? Isso aqui eu vou pular, quando tu entra aqui em fundos, quando tu entra aqui na tua conta da Orama, tu vai clicar em investir agora, aí tu vai clicar fundos de investimento, vai buscar pelo nome, e aqui tu vai colocar o nome do fundo que é Orama DI, tá? E aí tu vai clicar em cima do nome do fundo aqui embaixo, vai clicar em aplicar, vai clicar em próximo, vai colocar o valor, clica em próximo, bota a tua assinatura eletrônica que tu colocou quando tu abriu a conta e pronto, esse aqui é o meu, tá? Esse aqui é o meu, eu fiz a última vez que eu fiz, foi dia 5 do 5 de 2020, tá? Então, qual que é a diferença desse aqui pro primeiro que a gente viu, o Tesouro Selic? Vamos lá, vamos lá no Tesouro Selic, ó, por exemplo, o Tesouro Selic que tá aqui, ó, esse aqui, ele tem uma taxa de custódia que o Tesouro Direto te cobra, na verdade é a B3, né? É a B3 que cobra, taxa de custódia, 0,25 ao ano. Aqui, no fundo DI, tu não tem a taxa de custódia, tá? Então, por isso que eu opto fazer o meu por aqui, tá? Pra não pagar a taxa de custódia, beleza? E o dinheiro tá sendo investido no mesmo lugar, então a tua segurança é a mesma, porque tu tá investindo no Tesouro Selic, só que sem a taxa de custódia, e nesse caso aqui, normalmente fundo de investimento tem taxa de administração, mas esse aqui, esse aqui não é o único, tem outros que tem taxa 0, é aqui, tem taxa 0, no BTG Pactual também tem taxa 0, e tem mais um outro lá, que agora eu não lembro o nome, que também tem taxa 0, que investe 100% do dinheiro no Tesouro Selic, tá? Então é a mais segura, e aqui tem a liquidez de um dia, no Tesouro Selic, lá via plataforma do Tesouro Direto, tu tem que aguardar um dia, aqui é no mesmo dia e o dinheiro tá na tua conta, só tem que ficar, só tem que se programar pra ver o horário ali, se eu não me engano, ou é a 1 da tarde que tu tem que pedir, se eu não me engano é a 1 da tarde, tá? Se tu pedir depois da 1 da tarde, vai ficar pro outro dia, e aí, só tem que se programar no horário, né, pra tu não pedir depois da 1, porque aí tu vai ter que aguardar o outro dia útil, tá? Então, por exemplo, se tu pedir na sexta-feira, 6 horas da tarde, vai entrar na tua conta só na segunda-feira, dia útil não conta e feriado também não conta, tá? Então fica presente pra isso aí. Coisa linda?